Não aceita, não aceita Ô Natan, pra subir botar o joelho pra dentro, porra Presta atenção, cara Tá abrindo o joelho pra fora, ele vai te derrubar, Natan Tem que botar o joelho pra dentro na barriga dele Bora, bota o joelho pra dentro Bota o joelho pra dentro, Natan Isso, porra, bora, bora Sobe, Natan, você ajeita, você ajeita, Natan Ei, ei Natan, tu tem que dominar o braço dele pra abaixar a perna Quebra o joelho pra dentro Aí tá defendido já, Natan Segura o braço dele Bora, bora Bota o joelho pra dentro Bora Tem que abaixar o joelho direito, Natan Vambora, cara Olha o joelho, bora, só sai Assata o triangulamento pra ganhar a vantagem Vira de frente, Natan Vira de frente, Natan Vira de frente, Natan Bora, bora, cara Aí, ó, isso Bora Vamos lutar, Natan Vamos lutar, Natan Vamos lutar Vamos lutar Aí, ó, segura Vamos lutar, vamos lutar Já foi, agora levanta Levanta, isso aí, ó Aí, Natan Bora, bora Abaixa Abaixa Força, moleque Força Joga a perna pra trás Joga a perna pra trás Isso Pula a perna dele Pula a perna dele Pula a perna dele Isso, moleque Certinho Ganhou a posição Ganhou a posição Certinho, certinho Pressão nele, Natan Pressão nele, Natan Pressão Vai passar Vai passar Não para, Jardim Vai passar, Natan Vai passar Bora, não quero ver tu parado na frente dele, não, Natan Não para na frente dele Não para Bora, bora Outra porra Outra porra Bora, faz domínio Faz domínio Aí, aí, aí Pula a perna, Jardim Levanta Levanta, Natan Bora Pula a perna, Natan Pula a perna, Jardim Faz a tua, faz a tua Pula a perna Bora, mulher Natan Precisa fazer vantagem, pelo menos 0 a 0 Joga ele para o lado Natan Vai quebrando, hein Aê, passou, Natan Passou, Natan Vai para a costa Pega as costas dele, Natan Bora, Natan Não pode perder a costa, não Não pode perder as costas Não pode Aê, mão Para, Jardim Não para, não Vantagem aí, professor A vantagem, professor A vantagem, professor A vantagem, professor Bora, Jardim Bora, Jardim Ei Ele tá cansado Ele tá cansado Natan, Natan Faz a tua Faz a tua Puxa ele Você primeiro, Natan Você primeiro, Natan Vamos, Natan Vigilo Bora, Natan Busca a luta Isso Faz a tua, Natan Faz a tua Joga ele, Natan Não pode parar aí, cara Não para, não para Joga ele Levanta, levanta Bora, vai Vai, vai, vai Vai, vai Não para aí, Natan Bora, 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 Natan Entra na tua Estica Aê, raspou Raspou Perno chão Perno chão Perno chão Olha o ponto, professor O ponto Perno chão É o ponto, juiz Cadê o ponto, juiz Cadê o ponto, juiz É o ponto, tem nada aí Isso Aê, Natan Natan, postura aí Isso aí Perno chão sempre Bora, Jardel Acabou ainda não Fica perdendo Fica correndo atrás Bora Sete Falta dois Falta dois, Natan Falta dois Postura Postura, Natan Postura Tem que ficar aquela perna lá pra trás Postura Sai mesmo Boa Não deixa ele se arrumar não, Natan Não cai, não cai Não cai Não cai, boa, Natan Não cai Bora, Jardel Natan, dá um passo pra frente Um passo pra frente Aí Bora, bora Isso Domina a gola cruzada Boa, moleque Segura 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 Um minuto, Natan Um minuto Aguenta Sobe, Natan Sobe, Natan Um minuto, Natan Sobe, aí Sobe, Natan Sobe, sobe Boa, moleque Um minuto, Natan Um minuto, Natan Aguenta Segura Bora, bora Fica aí, boa Boa, Natan Boa, pula Boa Segura, Natan Segura Segura Boa, moleque Aí Certinho Boa Trinta Trinta Segundos, Natan Pula Pula Pena Isso, Natan Calma, calma, Natan Calma, Natan Vinte segundos Continua aí Certinho Falta vinte, Natan Não deixa Não acessa Certinho Tá certinho Tá certinho Tem nada aí Tem nada aí Só fica aí, irmão Tem nada aí Só acompanha Só acompanha Só acompanha Boa, moleque Só acompanha Boa, Natan Boa, moleque 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 Aplausos